E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando Fácil. Hoje eu estrago mais um vídeo de Mega Man X-Dive. Hoje nós iremos liberar a quinta estrela da arma Gravitacional Pulse e a sua habilidade oculta. Tá bom pessoal? Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Nos ajudem clicando nesse botãozinho vermelho, nesse like, no sininho e comentando nos vídeos que vocês estão achando, se vocês estão gostando ou não. Tá bom? Bom, lembrando que hoje é um vídeo breve e objetivo como sempre, curto e bom, mas mostrando conteúdo interessante. Vamos lá. Lembrando que essa arma foi vocês quem escolheram numa votação. Assim que eu liberei o Ultimate Armor X 5 estrelas, liberei a grade inteira dele de DNA. Tem um vídeo no canal, tá pessoal? Liberando o Ultimate Armor X 5 estrelas e a grade inteira dele de DNA. Tá bom? Qualquer coisa eu vou deixar na descrição. Eu fiz uma enquete em que vocês tinham que escolher qual Buster seria melhor para o personagem. E vocês escolheram na época a Gravitacional Pulse. Tá bom? E hoje ela tá pegando 5 estrelas. Já vamos liberar aqui. Liberamos. 5 estrelas na arma. E agora nós podemos liberar a habilidade oculta dela. Lembrando que é necessário ter 5 memórias da arma, 3 núcleos, núcleo tecnológico e 3 pontos de habilidade. Ou este item aqui que liberaria automaticamente. Porém, ele ainda não foi dado em nenhum evento. Pelo menos eu não me lembro. Quem se lembra aí, deixa nos comentários se for em algum momento. Eu particularmente não lembro. Tá? Mas antes vamos ver quais habilidades que ela pode pegar. Você clica nesses 3 pontinhos aqui no canto superior direito. E vamos lá. Pulso Poderoso. Aumenta a chance de ativar a onda de pulso em 50%. E o dano causado pela onda de pulso em 50%. É maneiro porque essa skill é uma das habilidades da arma. Onde ela acerta no alvo, ela cria tipo uma bolinha de dano. Que fica dando um dano contínuo. Com essa habilidade vai ter mais 50% de chance dessa bolinha aparecer. Fica causar dano no adversário. E ainda uma chance maior de causar dano. Então assim, a primeira já é interessante. Aumenta o CDT e a energia em 30%. É. Razoável. Aumentar a energia e a energia em 30% seria mais munição para arma. Mas que a munição da Buster já está bom. Ainda prefiro a primeira. Resistência à imobilização. 50% de chance de ficar imune aos efeitos de imobilização. O mesmo tipo de chance pode ser acumulado. Essa eu acho que é a mais fraquinha de todas. Porque assim... É mais se você for jogar um PVP contra algum personagem que te imobiliza. Ou algum monstro que tenha esse tipo de habilidade. Seria muito específico essa habilidade. Eu gosto de utilizar habilidades em armas que ela pega num todo. PVP, PVP não seja algo específico. Isso aqui seria contra um player que usa tipos de personagens que vão te imobilizar. Ou algum outro monstro que tenha esse tipo de skill. Aumento de TD e crítico. Não, aumento total de crítico. Acho que é isso. TD eu não estou lembrado o que essa sigla quer dizer. Mas seja total de crítico, né? Eu acho que é isso. Vamos dizer que é crítico. É aumentado em 30% quando usa esta arma. Seria uma boa skill também. Então assim pessoal, a única que eu não quero tirar seria resistência à imobilização. As outras três são muito interessantes. Em primeiro eu preferia a pulso poderoso. Em segundo, o aumento de TD crítico, que seja total de crítico. TD, TD. Eu não lembro de ter esse nome nos status. Não tem. Eu sei que um é crítico, mas o outro não sei, galera. Quem souber aí, deixa nos comentários. Cliquei e acabei liberando a resistência de imobilização. Eu fui clicar para vezes que eu acabei errando, galera. Mas o melhor seria ter eu tirado esse aqui, o pulso poderoso. Infelizmente eu não tirei. E nem tirei o aumento de crítico. Exatamente a que eu não queria, eu tirei. Mas eu vou ver se eu junto umas memórias, pessoal. Eu vou ver se eu troco. Eu acho que eu não tenho memória aqui na loja. Deixa eu dar uma olhada. Se eu tenho para pegar 5. Deixa eu ver. Se eu tiver, vai ser muita sorte. Não, não tem. Porque teria que ser 300 para pegar 5, se eu não me engano. Olha lá, eu não tenho 300. Então, futuramente eu troco, galera. Lembrando que é só você ir lá. E eu já fiz uma troca uma vez. Eu deixo até liberar. Aí, liberamos 100% a galeria dela. Que é quando ela pega 5 estrelas. A habilidade oculta acho que nem é isso, não. É quando ela pega 5 estrelas. Lembrando que eu vou poder depois trocar. E, assim, a parte boa é que, literalmente, essa skill não vai repetir. Eu vou ter como escolher. Vai mostrar, tipo, quando eu for trocar. Tem um vídeo no canal, tá, galera? Que eu já fiz liberando uma habilidade oculta. Que foi a dessa vez de Touch Cup Thunder. Quando eu clicar em trocar por uma outra. Falta só 5 memórias da Pulse. Vai aparecer entre eu continuar usando essa e a outra que sorteou. Só que, assim, essa já que eu falei que é a pior. Qualquer uma outra que vier, eu vou escolher. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal também. Estamos quase batendo a meta de 500 inscritos. Se eu deixei faltando alguma coisa no vídeo. Eu esqueci de falar algo. Vocês deixem no comentário. Deixa aí, se vocês têm uma ideia de outro vídeo que a gente pode estar trazendo semana que vem. Tá bom? Lembrando que esse vídeo vai sair sexta-feira. E se vocês tiverem alguma dúvida. Algo sobre o jogo, sobre o evento. Deixem no comentário também que a gente vai estar sanando a dúvida de vocês. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Valeu. Falou. Foi.